E aí galera, beleza? Mais um vídeo aqui do canal Gamersoft Playz E galera, eu tô aqui com um vídeo novo pra vocês, hein? E galera, primeiramente eu quero já tá desculpando porque hoje o vídeo não vai ter Facecam, beleza? Infelizmente, cara, eu tô meio ruim, minha cara já tá um... Mano, já é uma bosta, aí eu tô com meio cara de cu aqui, entendeu? E hoje eu não vou gravar com o Facecam não, desculpa, mas vai ter outro vídeo essa semana do Diário de um Noob, beleza? Que é essa série aqui que eu deu conversando uma conta do zero. E vai ter Facecam, mano, eu te garanto, garanto pra vocês. E galera, vamos tá comprando esse taco aqui já, ó. Do zero, galera, eu vi que muita gente queria que eu não comprasse nada na conta, né? Infelizmente, mano, que nem essas promoções aqui de taco ajudaram pra caramba, mano, de seis reais aqui, sete reais. Mas como muita gente tá falando que vai ficar sem graça e tal, eu não vou comprar não. Aqui, ó, como vocês podem ver, eu não joguei nenhuma partida. Hoje é terça-feira, perdi uma, né? Até agora, infelizmente. Mas beleza, mano, ainda não tem como a gente jogar em Tóquio, né, mano? Só nível sete, a falta... A gente vai ter que jogar umas aqui em Moscou pra ganhar, né? Mas primeiro, mano, eu vou vir aqui em tacos e vou comprar um taco novo. Galera, o taco que eu recomendo pra vocês é o taco carneiro, mano. O taco carneiro ajuda pra caramba, mano. Quando você juntar um tanto ideal de fichas, compra o taco carneiro, que ele é a melhor opção. Como vocês podem ver agora, os tacos de fichas tá tudo aqui na de vitória, né? Então você só ganha nas caixas, né? Mas enfim. Infelizmente, né, vamos tá comprando aqui, ó, o taco carneiro, mano. Tá tirando um print aqui. 2.500 fichas a menos, né? Mas é uma boa aquisição aí. Vai ajudar a gente a subir mais fichas aí, beleza? Deixa eu ver se tá gravando aqui. Ah, tá gravando, beleza. Vamos voltar aqui, mano, ó. Vamos abrir essa caixinha verde aqui, galera. Vamos lá, sem enrolação, ó. Só que eu ganhei alguma. Eu não ganhei nada, eu acho. Caramba. Mas beleza, galera. Vamos tá jogando aqui em Moscou, então, né? Galera, qualquer coisa, mano, eu vou... Não sei. Eu quero começar em Tóquio já esse vídeo. Se eu ter que jogar mais de duas partidas aqui em Moscou, eu corto e vou pra Tóquio, entendeu? Aqui é o seguinte, mano. Com o taco carneiro, essa saída aqui já funciona, entendeu? Então você coloca a bolinha ali, mira na penúltima certinho, força máxima e efeito pra trás, ok? Ó, pra você ver como o jogo ficou... Não ficou tão espalhado, mas ficou espalhado, né, mano? Ó, galera, percebam que o jogo das lisas está bem fácil, ok? E o das listradas também, mano. Será que eu vou nas listradas? É, mano, acho que as listradas estão mais fáceis ainda, hein, mano? Se eu conseguir fazer uma tabelinha aqui nessa roxa, ó... Porque ela é um problema, entendeu, ó? Beleza, consegui. Agora, galera, ó... É bom a gente pegar num telefone já essa daqui, mano, ó... Entendeu? Vamos colocar efeito aqui, ó... Pra... Mano, vou ter que bater um pouco forte, mano, senão eu vou de branco, entendeu? Vamos bater um pouco forte aqui, ó... Beleza, deu tudo certo, ainda bem. Ixi, não deu não, né, mano? Olha onde a vermelhinha parou. Mas, ó, é o seguinte, mano. O que eu vou fazer? A vermelhinha passa nessa boca aqui, mano, da verde. Então, ó... Eu vou colocar efeito pra trás... Pra eu pegar a vermelhinha nessa boca aqui, né, mano? Tentar, ó... Nossa, galera, beleza. Não voltou muito, né? Mas... Dá pra pegar, né, mano? É só você mirar certinho, ó... O que eu vou tentar fazer? Eu vou tentar fazer... Com que a branca não rele ali naquelas duas bolas ali. Na preta nem na roxa, ó... Pra não atrapalhar o jogo. Beleza, conseguiu. Eu coloquei efeito seguindo. Combinado pra direita, entendeu? Pra ela ir pra esquerda, mano. Agora... Posso fazer o quê, mano? Eu posso jogar seguindo e pegar no meio a bolinha, né, mano? Ó... Para aí, bolinha, para aí. Beleza, agora eu vou e pego no meio, ó... Tranquilinho, mano. Vocês viram que a saída do taco carneiro foi muito boa, mano. Tá mirando certinho aqui, ó. Beleza, ganhamos aqui em Moscou, mano. Vamos ver quanto de XP dá aqui em Moscou. Será que a gente vai subir de nível? Tomara, mano. Ó, tô em primeiro na Liga Latão ainda. Me segura. Negação, ó. Ganhou o prêmio aqui, ó. De não deixar o adversário jogar, né, mano? Vamos colocar essas caixinhas aqui pra abrir, mano. Eu vou fazer o seguinte, galera. Eu acho que... Não, mano. Vai, vamos... Vamos tá... Gravando aqui, pelo menos no começo. Gravar todas as partidas, né, mano? Vamos lá, rapidão aqui. Pegamos o Guest. Guest. Esses Guest é pilantra, hein, mano? Ó, 100%, mano. Dessa vez eu tenho que ganhar desse cara. Ó, matou duas boleiras na saída, mano. Deixa eu ver um negócio aqui, galera. Eu não sei quanto... Quanto... Quanto tempo tá a gravação, pra falar a verdade, hein? Eu não sei o tempo, velho. No computador, quando eu gravava, eu via que tinha o... Tinha o tempo ali. Vamos ver aqui nas funções aqui, mano. Só aparece o tempo. Câmera, pincel, mostrar no arcade, gravador de GIF, pincel... Câmera, pincel... Eita, pega. Até desconectou aqui. Eu não sabia se ficasse muito tempo ali desconectava, não. Mas, beleza, galera. Vamos tentar jogar aqui umas quatro partidas, né? Que é mais ou menos a média que eu jogo aí nos vídeos do Falindo... Falindo no Mundo. Eu sempre confundo. Beleza, galera. Infelizmente, eu perdi uma aqui. Mas agora eu tô de Taco Carneiro, mano. Taco Carneiro é top. Pra você que tá começando aí no jogo, mano... Taco Carneiro é uma ótima aquisição. Ó, galera. O foda que eu peguei um cara aqui que ele é o quê? Ele sabe jogar. Ele já tem uma conta. Ele é experiente. E ele vai, provavelmente, descolar a... A preta, né? Vamos torcer pra que ele jogue fraco. Isso, mano. Porque, mano... A gente tem que torcer pra ele não descolar a preta, né, mano? Mas provavelmente vai. Porque ele vai... É, ele vai jogar forte na vermelha, mano. Ele vai descolar a preta, provavelmente. A preta não passa em lugar nenhum. Da Índia, né, mano? Vamos lá. Se ele colocar efeito... Vixe, mano, galera. Ele errou, mano. Errou uma bolinha fácil. Beleza, galera. Aqui é o seguinte, ó. Vocês tá vendo que tem que descolar aquele bolo ali, né, mano? De algum jeito, velho. Se eu bater com o evento voltando aqui, ó. Não muito forte, mano. Se eu bater muito forte, ela vai bater só na verde. Eu quero que bata na preta ali também, mano. Então eu jogo com um pouco... Mais cautela, assim, ó. E descola tudo. Aí, galera. Eu ganhei mais um jogo aqui, mano, ó. Só deixar a vermelhinha por último pra pegar a preta nessa boca aqui, entendeu? Ó. Vou jogar um pouco forte aqui. Mano, eu não vou ficar riscando tabela, não, mano. Que com esses tacos assim, você... Você perdeu só. Agora a gente pega a roxa ali, ó. Lá na boca do fundo, ó. Ela passa tranquilo. Beleza, galera. Ganhou mais uma aí, ó. Vamos tirar a sequência de vitória dele aí, né, mano? É foda, mano. Ele deve ficar bravo, mano. Eu sei que como que é quando eu perdi pra aquele cara lá. Eu não queria perder, né? 100% de... De... Porcentagem de vitória. Beleza. Ganhou mais uma aqui, mano. Eu acho que a gente vai precisar ganhar mais uma ainda pra poder jogar em... Em... Ah, não subi de nível ainda. Eu vou ter que jogar mais uma pra poder jogar em Tóquio. Então, vamos aqui, ó, mano. Sem enrolação, depois a gente vai em Tóquio já. E, galera... Eu expliquei no vídeo, só que não ficou muito claro. Pra você... Você quer... É... Fazer a transição de uma mesa pra outra, entendeu? Pra você não ficar com medo de falir, nem nada do tipo, você tem que ter o quê? Você tem que ter a mesa... Tipo assim, mano, ó. Deixa eu te explicar. Se você tem... É... Se você quer jogar em Berlim. Você tem que ter, no mínimo, 75 milhões, entendeu? Pra você jogar tranquilo e tal, mano. Você tem que... A aposta da mesa tem que ser um terço das fichas que você tem, entendeu? Então, se você quiser jogar, tipo, em... Em... Las Vegas, você tem que ter... É... 30k, entendeu? A mesa... A mesa é de 10k, então você tem que ter pelo menos 30k. Galera, vamos matar essa daqui, ó. E vamos... 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 Onde que a gente vai matar aquela ali? Vamos errar de propósito. Beleza. Vamos deixar o cara jogar aí, né, mano? Ó, eu dei um pacalzinho dele ali, sem querer, né? Vamos deixar ele jogar, mano. Eu não vou dar pancada pra eu matar a neguinha, não. Mano, se ele encostar aquela bolinha ali é porque ele... Ixi, mano. Ele é... Ele é doido, mano. Às vezes, mano, dá até vontade de dar uma bicuda no jogo, mas... Fazer o seguinte, mano. Eu vou matar essa bolinha aqui dele, ó. Vou matar essa bolinha aqui dele. Vamos ver o que ele faz aí, né? Ele é da onde mesmo? Da Índia, mano. Da Índia. Indiano. Tá aqui a continha, né, mano? E, galera, como eu falei, mano. Eu não quero ter muita pressa pra ficar... Pra... Sei lá, postar todo dia e tal. Eu quero... Conseguir ganhar com vocês liga. E essas coisas. Mostrar evolução. Conseguir estar com os melhores, entendeu? Pra explicar mesmo, ó, mano. Ele tá jogando na malandragem, né, velho? Vamos lá, então. Vamos matar essa bolinha aqui. O foda é que isso atrasa o vídeo, né? Atrasa o jogo, mano. Só ficar fazendo... Ficar fazendo isso. Tomara que ele dê uma bicuda aí, né, mano? Vamos torcer pra ele dar uma bicuda aí. Não vai, mano. Dá uma bicuda aí, seu noob. Nossa, mano. Que raiva, velho. Aí, fica enrolando, mano. Será que é o celular dele? Ele tá fazendo de propósito isso aí, ó. Tá vendo? Parece que o Taco tá mexendo sozinho. Caramba, Guest. Vai logo, mano. Olha aí, galera. Que raiva, mano. Só atrasa. Ó, ele... Ah, não. Eu vou dar uma bicuda, galera. Se eu perder, eu não tô nem aí, mano. Se eu não perder, eu não tô nem aí. Eu não aguento ficar vendo esses noobs jogar assim, não. Beleza, o jogo parou bem ruim pra falar a verdade, hein, velho. Vamos ver se passa aqui numa tabela, laranja. Passa. Não vai de branca, mano. Colei a azulzinha. Ah, não, galera. É muito azar, mano. É muito azar pra uma pessoa só. Vou fazer o quê? Eu vou colar o jogo, né, mano? A roxa dele não vai passar ali, eu acho. Vamos deixar o cara jogar, né, mano? Vocês viram que eu tentei descolar, mano? O jogo fez de tudo pra mim tomar no boga, velho. Vamos torcer aí pra que... Mano, esse cara fique rolando, mano. Que raiva, mano. Que raiva que eu tenho desses caras. Olha, meu Deus do céu, mano. Olha isso. Beleza, mano. Ele quer ser malandro. Eu vou ganhar esse cara ainda, mano. Só se ele tiver muita sorte e aconteceu alguma coisa, ó. 46 partidos, o cara já é meio experiente. Beleza, mano. Beleza. Aqui agora, mano, ó. Tá vendo que aquela roxa ali eu posso descolar o jogo, né? Vamos descolar com ela, então, ó. Joga... Não pode jogar muito fora. Joga meio fraca, assim, ó. Nossa, que medo de bran... De preta, mano. Fala que passa a marrom, velho. Passou, galera, ó. Falei, pô. Quando você tá jogando com os noobs, você tem que ter paciência. Apesar, galera, que esse cara aqui não era noob. Ele sabia jogar pra não tá matando bolinha ali. Pra tá matando a branca, entendeu? Ele tem experiência. E, galera, vamos finalizar esse jogo aqui, mano. E vamos já pra... Como chama a mesa, mano? Tóquio, 2.500 fichas. Olha lá, até saiu do jogo, mano. Quando o cara sai do jogo, é sempre que ele sabe jogar. O Pamo de nível, desbloquei uma mesa Tóquio. Beleza. Vamos sair aqui. E vamos jogar em Tóquio, mano. Olha como eu falei, galera, ó. 2.500 fichas. Então, eu posso jogar tranquilo. Se eu perder uma, não vai... Não vai me complicar. Las Vegas vai desbloquear só no nível 9. Ok? Vamos lá. Taco Carneiro. Pegamos a Chanta. Chanta. Ah, que lindíssimo. Vamos ver aqui, ó. Bangladesh. Tomara que ela não seja experiente, né, mano? Ó, vamos ajustar certinho aqui a saída. Porque ela tem que sair boa, né? Se sair boa, não vou perdoar. Eu vou fechar. Ó, galera. Vamos analisar o jogo aqui, mano. Olha como as lisas pararam fáceis. Tá vendo? Não tem nenhuma complicação pras lisas, mano. Ó, eu vou deixar aquela azulzinha por último ali, ó. E matar a preta no meio. Entenderam, ó? Olha, o jogo tá muito fácil, galera. Ó, vocês viram? Compre o taco... Acabei colocando o efeito errado. Comprei o taco carneiro aí, mano. E já era, ó. Vamos fazer o quê? Vamos ver se a verdinha passa ali, ó. Ela passa ali, ó. Agora a gente joga um pouco mais forte na laranja pra ela descer, ó. Beleza, galera. Agora a gente joga fraquinho, ó. Pra pegar a preta no meio. Olha aí, quando você não conhece a força dele, você viu quase que eu faço cagada, mano. Joga fraquinho aqui. Não vai de branca, não. Se eu jogasse com toda a força aí, se eu jogasse mais forte, é de branca sim, né? Mas, galera, ganha uma primeira partida aqui já em toque, mano. Vamos mais uma, mano. Vamos mais uma, ó. Passei o cara da Liga Latão, mano. Sai fora que essa Liga Latão é minha, velho. Galera, tamo com 15 mil fichas já, mano. Vamos mais uma em toque aqui, ó. Se a gente for mais uma em toque, a gente vai subir de nível já, mano. Daí, no próximo vídeo, eu acho que a gente vai entrar em Las Vegas já, 10 mil. Aí a parada vai ficando séria. Ashfiki. Ashkik. Ashik, quer dizer, né? Ashik. Vamos lá, mano, ó. Galera, como eu falei, ó. O jogo tá bem complicadinho. Vou fazer o quê? Eu vou matar uma bolinha, ó. E vou fingir que eu vou errar tentando matar outra. Vou jogar a bolinha ali, mano, ó. Vamos deixar o cara jogar aí, né? Apesar, galera, de que esse cara aí, ó. Tá vendo? Porcentagem de 70, assim, nível baixo, mano. O cara deve ser experiente, mano, ó. Mas vamos torcer pra... Vamos deixar ele jogar aí, né, mano? Essa roxinha dele tá complicada, ó. Vamos ver o que ele vai fazer aí, mano, ó. Tomara que ele mate todas as bolinhas aí, né? Pra mim. Ó, agora é o problema, né? Ele vai descolar a roxinha, infelizmente, com a vermelha, né? Olha, ele vai no meio, mano. Caramba. O cara foi esperto agora, hein, Ashik. Galera, essa daqui eu vou perder, provavelmente, hein. É, ele errou, mano. Só que tem um problema, mano. Aquela minha... Mano, eu vou tentar já descolar ela agora, ó. Tá vendo ali a secundária ali? Ela tá mirando pra lá, né, mano? Eu vou colocar um pequeno efeito aqui, ó. Pra ela descer, mano. Acho que ela vai bater na borda e vai descolar o jogo ali, ó. Nossa, galera. Eu jogo como profissional. Que perfeição foi essa? Beleza, mano. Não vamos comemorar muito não, né? Que vocês sabem que esse jogo aqui, mano... Vamos bater forte aqui, ó. Só pra travar a bolinha. Beleza. Vamos aqui na azul aqui agora, ó. Ok. Vamos aqui na amarela e pegar a marrom já, né, mano? Porque se não... Jogar meio forte. É, galera. Não era tão assim que eu queria, né, mano? Mas acho que se eu colocar o efeito pra trás aqui, ó. Beleza, galera. Nossa, certinho, mano. Vamos aqui nessa aqui agora, ó. Agora vamos lá, ó. Lá em cima, ó. Na neguinha, ó. Sempre, mano. Virando a sala pra mim. Aí, galera. Fechamos aqui. Cinco vitórias. Upamos pro nível oito aí, ok? Vou tirar um print aqui, mano, ó. Pra fazer a thumbnail, né, mano? Que vocês sabem como que é, né? Beleza, mano. Vamos ver aqui quantas... Se eu joguei cinco partidas desse vídeo, mano. Vamos ver aqui se tá certinho. Certo. Eu joguei 15, mano. Então, galera. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Olha, eu tenho mais ficha do que total de ganhos, né? É por causa daquele bagulho lá, eu acho, do... 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 Como chama, mano? Do... Que... De colocar o ID lá, sabe? Da ficha, mano. Ó, eu tô em primeiro da minha liga aqui, ó. Outro sequência de vitórias. Infelizmente, eu perdi uma, mano. Eu não queria ter perdido essa uma. Era pra tá com 100%, né? Mano, será que tem como achar minha conta aqui, mano? Não, ó. Ela tava em 200 quando eu tava jogando, ó. Cadê ela, mano? Ela tá com 3.40... Aqui, ó. Minha conta aqui, ó. Nossa, olha a minha conta aqui, galera. O bebezinho ali. Ó, que lindinho, mano. Olha como é essa conta, velho. Minha conta principal. 3,97. Tô quase no nível 300 aqui. Beleza, galera. Então, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Ó, minhas duas aqui, ó. Se vocês gostaram, deixa o like pra essas duas lindinhas aqui, ok? E é isso, mano. Vamos tentar bater... Mano, deixa muito like, galera. E deixa alguma sugestão de vídeos aí nos comentários, ok? Eu espero que vocês estejam absorvendo aí as dicas que eu quero passar. O que... Como eu tô jogando, entendeu? E tudo mais, galera. Eu quero que vocês fiquem milionários também, beleza? Então é isso. Um grande abraço pra todos vocês. E... Fui! Tchau, 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 tchau.